Música 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 Réi amaruca, se posicionando a sua apresentação 5 campeonatos nacional de bandas e campagas Música 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 O dia 27 é final de bandas marciais, e no dia 6 de dezembro, final de bandas publicais de marcha e bandas de concerto. Todas as etapas do campeonato nacional aqui no município Considrião. Socorro! Ei! Ei! Aí é o município principal, e calça aí posicionada para a sua apresentação. Regência, António Silêncio de Aureira. Ele aumenta memory. O que foi tornou na bolsinha? Uma escolha? Quebrou atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL